A morte do jovem Gabriel, lembra aquele rapaz? Empresário, 26 anos de idade, estava numa fila de drive-thru, de repente entra na frente de alguém e acaba numa confusão, sendo morto com golpes de faca, por causa de uma vaga num drive-thru. Essa confusão aí que você está vendo agora. A polícia falou sobre as investigações do caso. O suspeito de cometer o crime já foi identificado e é considerado hoje foragido da justiça. E a polícia está atrás dele, dá uma olhada. A dineia Adelino Rota é considerado foragido da justiça. Buscas seguem sendo feitas. Ele é suspeito de ter matado Gabriel Baixa, que tinha 25 anos, no drive-thru de uma rede de fast food no centro de Cascavel. Os policiais da delegacia de homicídios até tinham a expectativa de que o homem pudesse se entregar na presença do advogado. Mas como isso não aconteceu, as diligências foram intensificadas na busca ao foragido. O delegado responsável pela investigação deixou claro que caso alguém esteja auxiliando Adnei para escapar da polícia, também vai responder criminalmente. Se a pessoa, sabendo que existe alguém que é procurado pelas forças de segurança, pelas forças policiais, pelo Estado, pelo Judiciário, e ainda assim o recolhe, a coberta com a intenção de subtrair essa pessoa da ação estatal, pode sim configurar um crime de favorecimento pessoal. Adnei é esse que aparece numa briga com o Gabriel e a namorada. Por causa de um possível fura-fila, começou a discussão, que terminou com troca de socos e o rapaz, atingido por facadas. Inclusive, ele domina artes marciais, né? Ele tem o domínio disso, então as vítimas dele já vai, ele já vai direto nas artérias, porque parece que ele sente prazer em fazer isso com as vítimas, né? Como mostram estas imagens, Gabriel, depois de ferido, atravessa a Avenida Brasil, senta em frente a uma loja, perdendo muito sangue, logo fica sem reação. Ele foi levado ao hospital, onde não resistiu e morreu. Adnei já tem um advogado que é de Curitiba. Nossa equipe entrou em contato com ele, mas a assessorinha informou que ele não vai se pronunciar. Já a defesa da família da vítima conversou com nossa equipe. Ele informa que não vai se apresentar porque vai ficar em silêncio, né? A gente tem a impressão que está procrastinando, que está enrolando. A família de Gabriel não aceita o que aconteceu com o jovem e pede por justiça. Adnei segue sendo procurado e é da cidade de Céu Azul, também no Oeste Paranaense. Peço novamente, encarecidamente, a população que se souber de alguma coisa, do paradeiro desse indivíduo, pelo amor de Deus, informe as autoridades e denuncie, porque para que possam outras famílias não vir sofrer o mesmo que a gente está sofrendo. Olha, se tem uma coisa que eu não entendo, e eu confesso para você, a porta de entrada para a justiça é a constituição de um advogado, de um advogado. Essa é a porta de abertura para se fazer justiça. Eu confesso que eu não entendo quando a gente ouve algumas expressões do tipo está negociando para que o cliente possa se entregar. Eu acho isso das coisas mais impressionantes que existem. Já está identificado, já sabe quem é, que ele comete um crime. Tem que entender como esse crime aconteceu, isso é um fato. As pessoas podem entender lá na frente, numa investigação, se teve legítima defesa ou não, uma série de coisas, porque há as vias de fato, há briga ali entre eles. Agora, hoje ele é considerado foragido e vai se apresentar daqui a pouco. É uma das situações mais estranhas que existem na justiça brasileira e ela é extremamente corriqueira e comum. A família não pode, de jeito nenhum, de forma nenhuma, aceitar que as coisas fiquem assim. A família tem esse dever e esse direito de lutar pela justiça. E que ela seja feita. E que ela seja feita da forma como tiver que ser. É só isso que se espera. Porque por causa de uma banalidade dessa, do dia a dia, por causa de uma fila no drive-thru, não há justificativa, não há nem explicação para uma morte como essa. Não há, de jeito nenhum. Vamos falar de um caso? Não há, de jeito nenhum. Vamos falar de um caso. Vamos lá. Obrigado.